A arte paleolítica, esta primeira arte da humanidade, era conhecida até ao Coa, sobretudo em Grutas, em França e em Espanha. E então nós olhámos para aqui de repente e vimos que no Coa tínhamos figuras ao ar livre semelhantes àquelas que existiam dentro das Grutas, nesta primeira arte da humanidade. E foi a primeira forma de sabermos que fez-se a ligação entre o estilo desta arte e o estilo das outras. E aqui encontramos representações iguais a essas que nós sabíamos que eram antigas. Pronto, e foi a primeira forma. Se a outra é paleolítica, esta é igual, logo esta também é paleolítica. E aí 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 Obrigado.